Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a esse vídeo, aqui é a Odissinha Clipes falando Então gente, o Joe Joe e o DJI tinham colocado chares deles, dos top deles ali, o Joe Joe UMS dele, top 5 E o DJI top 1 ali, o ED, né? Então eles tinham colocado pra vender no Bazar ontem e já retiraram mesmo, ontem mesmo, a uma hora pra poder caçar Colocaram ontem de novo, né? O chá no Bazar Então já tá aí, só que dessa vez o Joe Joe colocou o seu RP à venda, tá? Então o Joe Joe colocou por 3,400 KK de TC à venda ali E o DJI colocou por 3,500, ele baixou ali 300 KK de TC, né? Mas então a gente tá vendo de novo, pra quem quiser aí bidar, pode ir lá fazer seu bid Eu acho que eles vão colocar todo dia aí, porque eu acho que realmente eles querem vender, né? Já que eles estão colocando, eles querem vender Então acho que eles vão ir colocando e retirando pra caçar até alguém bidar antes de eles retirarem, né? E é isso, gente! Vamos ver aí se algum... alguém vai comprar, conforme vai passando o tempo aí que eles vão colocando Mas eu acho que logo, logo vai ter um comprador, né? E ali olhando bem, o DJI tirou, né? Os itens que ele tinha ali, por isso que ele baixou, acho que o valor do STC Porque ele tirou os itens E o Joe Joe tá com 63 corações ali, hein, pessoal? Muita coisa Mas é isso Bora pro vídeo, ah! E não se esqueçam, tá, pessoal? Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para novas recomendações É isso Gif de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua o bestiário e missões Quests instanciadas Entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro Então, pessoal, o Team Blackjack está com um novo sorteio E dessa vez é um Ferumbras Hat em Yudera Servidor Retro Hardcore Verde Tá, pessoal? O sorteio vai ser realizado dia 23 de dezembro Então, corre lá, participe O link tá na descrição E boa sorte O cara precisa perder um minuto, cara O cara vai fazer eu pegar a rédea Bate na vida dele, fodeu Vem alguém aqui me ajudar aqui no Zephyl, consegue? Aí, tô fudido Vou pegar a rédea Tá brincando, Gotinha? Toma, meu irmão Tu tá achando que tá correndo com o que aí? Tá no Bate? Na carinha, hein? Daquele naipe Bem fofo que o pai é bodybuilder, tá? Bem fofo que o pai é bodybuilder e dominante, tá? E dominante LOOP THE BINCEPS E o da essa, meu irmão Que eu matei hoje, mano Que eu matei hoje, mano? Que eu matei hoje, nível 500, 400 É só no, é só no deslizamento Só no deslizamento Um dia vocês aprendem, tá? Caralho, o maluco é brabo Ves como se mata um coitado? Vieram como se mata um coitado, amigo? Eu me sinto foda Vem, vem, vem Já troca eles Vem, vem Ponta, Léo Vem, vem Pai Me sinto foda Meu Deus do céu, mano Ele foi meu gift embora Aqui é a runa, velho Acho que eles estavam com uns 3, 4 Nossa E aí, como que foi a live? Sai morango, sai morango, vai matar Tô usando, tô usando Sai, 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 sai Morreu Fosse foi diretão Véi, não deu Eu tava usando o H Nem interferi, tem corredor aí Fala, morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Tete, 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 tete Cariño, me haces un clip, por favor Ahora Ahora, ¿no? Ya lo que ha pasado, sí Vale Pagamos o chat Chavales Que pagam as deudas siempre Vamos apagar o chat Listo Revisa Por favor E aí, não negou, tá Ixi Não, não sei Não sei não Mas é que levou o Juan pra lá, pô É, então Morri Morreu Eu sou nerdão Eu sou nerdão Vou fazer o que, Thaylin? Eu puxei Mighty Ring Tava de SSA Eu vou fazer o que? Esse cara tinha morrido, velho Eu sou nerdão O ED que me cura Me chama de nerdão Morreu nerdão Oi, pessoal Tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like Ative o sininho E se inscreva no canal Pessoal, deixa o like sempre É muito importante Pra ajudar aí Na divulgação dos vídeos Tá bom, gente? E até o próximo vídeo